O que é isso? Não parece que este encontro Não parece que este encontro Quem é você? Você está aqui só? Não olhe! Oh, nosso servidor Como você se sente? Agora que você começou sua nova existência Bem, eu estava esperando para você acordar Eu estava fazendo um pouco de experimentação Você está cansado Você é muito obrigado por estar muito tempo Mas eu tenho trabalho Eu estou fazendo um pouco de experimentação O que é isso? 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 Tudo bem. O que é isso? 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 Vamos a ir. Vamos rapidamente. Agora, as portas do Paraná, vão abrir. Miaco! Miaco! Daddy! Não! Estou muito tarde! Isso é exatamente como a proposta que disse. Pai! Não, Bela! Estou atrás! É muito perigoso! Pai! Pai! Bela! Pai! 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 Pai!